Olá, viciados em signo! Nesse momento o som entrou em virgem e por isso a gente está trazendo mais uma vez os personagens de virgem que são os personagens mais perfeccionistas, mais metódicos, mais viciados em empresa, organização, inteligentes pra caramba e na minha opinião um pouquinho chatos, tá? Meu marido está assistindo com vocês nesse momento e eu vou ouvir isso em casa porque ele é o típico virginiano, mas o que a gente pode fazer, né não? Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo que esse vídeo vai começar! Então vamos lá, como de prática vamos começar pelos vingadores. Veja, o vingador de virgem é quem? Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro é metódico, é perfeccionista, até porque ele é um arqueiro. Então pra ele ser extremamente bom, como ele é, ele tem que ser extremamente perfeccionista, metódico e observador. Tudo isso é característica extremamente de virgem. Além do que ele é um pouco retraído, ele é um pouco quieto, má dele, também é típico de virgem. Agora vamos lá para a Disney, a nossa princesa da Disney, tipicamente virgíniana, é quem? Cinderela. Primeiro que Cinderela é a louca da organização e da limpeza, né? Ela fica lá o tempo todo varrendo, brincando feliz da vida, querendo tudo limpo, virgem, certo? Além do mais, ela é extremamente inteligente e prospicaz em relação a pessoas, a relacionamento. Virginianos são assim também, então Cinderela é de virgem. Nosso personagem infantil, nosso personagem infantil é o Dexter, do laboratório de Dexter. Eu amei esse personagem sendo extremamente de virgem, porque ele é inteligente, ele corre atrás dos seus objetivos e não desiste quando tem aí um desafio, alguma coisa, ele vai, insiste naquilo, e isso é muito virginiano. E também, para conseguir os seus objetivos, ele corre atrás dos seus estudos. Virginianos são extremamente estudiosos. Então, por isso, o Dexter está aí, entre os virginianos dos nossos personagens fictícios. Então lembrem-se, nunca corram com tesouras ou objetos pontudos. A não ser que tenham um equipamento próprio para segurar a tesoura. Anime! Eu sei que vocês adoram anime, então temos um personagem extremamente virginiano em Naruto. O personagem Narashi Kamaru. Ele é extremamente virginiano, tá bom? Porque ele é observador, ele é metódico, ele é extremamente inteligente e ele é estrategista. Então a gente sabe que ele é o que faz as estratégias todas para conseguirem os objetivos serem alcançados. Então, ele com certeza é de virgem ali, está ali quietinho na dele, só observando todas as estratégias para conseguir o objetivo dele. Como eu suspeitava, a pontuação dele quase saiu dos gráficos. Além de gênio, o garoto tem um QI de mais de 200. 200? E agora o personagem mais virginiano, mais característico virginiano, mais descrachadamente virginiano é da série. E é de que? Big Bang Theory. Sheldon Cooper. Sheldon Cooper. Ele é cheio de toque, ele é maluco por limpeza, ele é extremamente organizado, ele é perfeccionista, ele é inteligente, ele é quieto na dele, ele é observador, ele faz tudo para alcançar pelo seu modo de estudo, né? Até em relação a pessoas, que ele não tem essa parte de ser bom com pessoas, mas até para ele conseguir ser bom com as pessoas, ele tenta ir pelos estudos. Sheldon Cooper é tipo, ou escrachadamente virginiano, assim, você pode ser mais virginiano que isso? Não tem como, acho que só se ele fosse bom com pessoas, realmente ele poderia ser. Mas Sheldon Cooper é o mais virginiano de toda a possibilidade do universo que existe, é Sheldon. Eu olho para o Sheldon e falo, nossa senhora, esse aí é virginiano dos pés, a cabeça. Oh, gosh golly, I made a boo-boo. And I gave it to Stephen Hawking. Great. Another faincher. Você concordou comigo? Você acha que todos os personagens são virginianos? Você lembra de mais algum virginiano por aí, que está aí limpando a sua vida? Me conta aqui nos comentários, tá bom? Se você curtiu, curte aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu também estou no Facebook e no Instagram, com o Bia, com a Torce. E no Twitter, com o Blog e Dicas da Bia. Beijo. Tchau. Tchau.